Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene para a entrega de medalha tiradentes para a senhora Camila Farane, empreendedora, investidora e empresária. Uma iniciativa do presidente André Siciliano, da qual tenho a honra de ser coautora. Também homenagearemos com a medalha tiradentes o senhor Fábio Rossi de Queiroz, presidente executivo da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, a Sérgio, cuja comenda é de autoria do deputado estadual Bruno Dauari, já presente nesta mesa. solicito ao cerimonial que conduz os homenageados até a mesa de honra. Aplausos 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 Quero saudar primeiramente os nossos homenageados Camila Farane e Fábio Queiroz e deixo aqui uma mensagem do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado André Siciliano, de felicitações a Camila e a Fábio e de reconhecimento à inestimável contribuição de ambos ao Estado do Rio. Um dos autores desta homenagem, presidente André Siciliano, não pôde estar presente, mas fez questão de parabenizar aos homenageados. Agradeço também a participação de todas e todos nesta sessão solene. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Convido a todos para que nos coloquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Aplausos O Filho Ipiranga, as margens clássidas, um povo heróico, um grado retubante, e o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhoro, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela paz, salve e salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pábio e do colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América. Iluminada, solta o novo mundo. Do que a terra, mais que a vida. Teus visões limpos, trancos, têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, toda a terra, salve e salve. Brasil, que amor eterno seja símbolo. Olá, barulho, que os ventas estrelado. Vem de cor, verde e ouro, desta flâmula. Paz, flor, futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desses sonhos, mais gentil, pátria amada, Brasil. Gostaria de registrar a presença da nossa querida senhora Fátima Farane, mãe da nossa homenageada, de Tula Tavagues, de Carmen Lúcia da Silva, esposa de Fábio Queiroz, de Sérgio Queiroz, filho do homenageado, de Bernardo Queiroz, filho da homenageada, de Paulo Falani, tio da homenageada, de Vanda Maria da Silva Leite, sogra de Fábio Queiroz, Maximino, de Assunção Leite, sogro de Fábio Queiroz, de Miguel Chianca, da Aderge Jovem, Pedro Paulo Azevedo, Eloá Arruda, coordenadora de eventos da Acerge, de Ana Paula Rosa, diretora-geral da Acerge, de Mariana Loureiro, coordenadora de comunicação da Acerge, de Paulo Cavallari, gerente executivo da Acerge, de Antônio Carlos Cronenberger, gerente de educação da Sebrae, Fernando Blower, presidente do Cinde Rio, Danilo De Luca, da Dante Comunicação, Marcos Campos, diretor e assessor, Bolsa de Alimentos, e André Chianca, vice-presidente da Aderge. Gostaria de expressar o quanto nos sentimos honrados e gratificados em poder prestar esta justa homenagem a dois empreendedores que têm sido exemplos, não apenas pelo brigantismo de seus trabalhos, cada qual no seu setor de atuação, mas principalmente por darem uma fundamental contribuição ao Estado do Rio de Janeiro, especialmente no fomento ao ambiente de negócios em prol da população, com significativa abrangência e impacto social. É com imensa satisfação que concedemos a medalha Tiradentes a mais alta, com decoração da Alerge, a Camila Farane, reconhecida como uma das maiores investidoras-anjos de startups do país, e a Fábio Queiroz, presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, a Acerge. Esse é um merecido reconhecimento público, a admirável trajetória de ambos, e, acima de tudo, pelos relevantes serviços prestados por eles ao Estado do Rio de Janeiro. Ao olhar para a carreira de sucesso de Camila Farane, verifica-se que a sua liderança e atuação muito tem contribuído para a construção de um mundo digital inclusivo, verde, transparente e feminino, em especial no nosso Estado. Ela tem se dedicado à procura de empresas menores, startups impulsionadas pela tecnologia e com potencial para promover e ajudar no desenvolvimento dos pequenos negócios. O empreendedorismo, sem dúvida, é um caminho para a resolução de muitos problemas da nossa sociedade, como, por exemplo, a geração de emprego e renda ao cidadão, especialmente aos mais necessitados. E Camila, todo dia e todo momento, dá mostras de que assumiu como uma missão de vida ajudar e formar a nova geração de empreendedores do nosso país, capazes de liderar empresas que promovam a abertura de novos postos de trabalho e competitividade. Destaca-se ainda, entre as inúmeras frentes de atuação de Camila, o fato dela ter criado o Ela Vence, uma plataforma de empoderamento de empreendedorismo feminino, que já impactou mais de 500 mil mulheres. Camila, isso é fantástico. Já Fábio Queiroz realiza uma grande gestão à frente da Sérgio. Vale pontuar que o setor de supermercados responde por inúmeros empregos formais no Estado e no Brasil. São mais de 10 milhões de colaboradores no chão da loja e também no staff, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados. E isso tem um impacto muito positivo. A Sérgio é reconhecida como indicadora de tendências inovadoras no setor e em toda a cadeia produtiva, promovendo geração de valor e sustentabilidade. e tem atuado de forma efetiva pelo desenvolvimento do Estado. E o empreendedorismo uniu Camila e Fábio na realização de outro desafio, o Rio Innovation Week, que aconteceu na semana passada no Pier de Mauá, aqui na nossa cidade, considerado o maior e mais completo evento de inovação em tecnologia da América Latina. E, pelo que sabemos, foi um sucesso. E não poderia ter sido diferente, tendo a chancela dos nossos dois homenageados. A propósito, a Alerj tem buscado legislar também nessa importante área de tecnologia. O Rio é pioneiro na adoção de uma lei para a implementação do 5G e que instituiu o Programa de Estímulo à Implantação de Tecnologias de Conectividade Móvel, com o intuito de criar um ambiente favorável para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração ao nosso Estado. Debatemos no Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico a atualização da Lei Estadual de Inovação com base no novo marco legal federal. Criamos o aplicativo LegislaQui, que permite a qualquer cidadão sugerir ideias que podem virar leis de iniciativa popular. Aliás, recém aprovamos e sancionamos o primeiro objeto de lei sugerido pelo aplicativo que trata da implementação de composteiras orgânicas nas escolas estaduais. Essa iniciativa mostra que a Alerj está atenta às novas tecnologias e vem aplicando seus canais de comunicação e interação com a população. Para não me alongar mais, finalizo essa minha faga reafirmando que nos sentimos muito honrados em homenagear Camila Fagani e Fábio Queiroz, a quem prestamos os nossos mais sinceros agradecimentos pela inestimável contribuição que ambos têm dado ao Estado e ao povo do Rio de Janeiro. A trajetória de vocês, Camila e Fábio, inspira a todos nós. Muitíssimo obrigada e parabéns. Nesse momento, passo a palavra ao deputado Bruno Dauag, que comigo compartilhe a presidência dessa sessão solene, para que faça também a sua homenagem aos nossos queridos Camila Fagani e Fábio Queiroz. Boa noite. Boa noite a todos. Depois desse discurso da deputada Marta Rocha completo, me resta abandonar o meu aqui e fazer uma improvisação, sabe, deputada? Mas saudar a todos vocês que participam conosco dessa justa homenagem, sabe, Camila e Fábio? Talvez os senhores não tenham noção da importância que é a maior comenda do Estado. Para que essa medalha Tiradentes possa ser concedida, ela precisa passar pelo processo legislativo, precisa passar pelo crivo dos parlamentares que representam todos os segmentos da sociedade aqui na Assembleia Legislativa do Estado, Fábio. Os senhores e as senhoras podem se sentir muito orgulhosos, assim como nós, que estamos aqui participando e presidindo essa sessão. porque a medalha Tiradentes é a maior comenda, a maior homenagem que o Estado do Rio possa conceder a alguém. Os senhores cidadãos, vocacionados, empreendedores, que inspiram a nossa juventude a seguir o exemplo de todos vocês. Para nós, como deputados, nos sentimos muito honrados em poder fazer jus a essa homenagem que é a medalha Tiradentes para personalidades que, de fato, a merecem. Então, deixo aqui registrado a minha saudação especial e o meu orgulho de poder participar desse momento, que os jovens que estejam acompanhando esta sessão plenária de homenagem possam também conhecer a história de cada um de vocês, que possam se inspirar na história de cada um de vocês para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e mais igual. Parabéns a vocês, que não inspiram apenas aqueles que estão assistindo ou os convidados, mas inspiram também nós, parlamentares, a buscar uma sociedade muito mais justa e muito melhor para o cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns e a gente que se sente muito orgulhoso com essa homenagem, meu grande amigo Fábio e minha amiga Camila. Parabéns. Antes de passar a entrega das medalhas, assistiremos um vídeo em homenagem à Camila Fagani. Transcrição e Legendas Pedro Negri É chegado o momento solene de entrega da medalha Tiradentes, a mais alta comenda oferecida por essa Casa Legislativa, a Camila Fagani. E eu digo sempre, Camila, que as vitórias só têm graça se a gente tiver as pessoas que a gente ama do nosso lado. Por isso, eu queria chamar Fátima Fagani e Tura Tavares para estarem conosco aqui na entrega dessa medalha. Aplausos. 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 Com a palavra, a nossa homenageada Camila Fagani, que vai usar da tribuna. Bom, boa noite a todos. Eu que estou acostumada a lidar com grandes emoções, a nadar com tubarões, a estar ali submetida ao risco, eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu estou nervosa. A gente fez a Reinnovation Week, mais 120 mil pessoas, nesse palco maravilhoso. E me senti ansiosa também, com uma grande expectativa. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos dias mais importantes da minha vida. E o que a gente precisa para ter uma vida boa, uma vida feliz? E o que seria desse momento se a gente não conseguisse reconhecer, não é, Carmen? Esse momento, para mim, sem dúvida nenhuma, é um momento de felicidade. E eu reconheço isso. Mas, da mesma forma, o que seria a felicidade se ela não pudesse ser compartilhada? E eu cada vez mais me convenço que uma vida próspera, com propósito, com realização, ela é resultado de conexões reais, de laços estreitos com a família, com amigos, com a comunidade, com a comunidade, com laços estreitos de servir. E, exatamente assim como eu me sinto hoje, recebendo aqui uma das, talvez a maior homenagem da minha carreira, na presença de tantas pessoas que fazem a diferença na minha vida e tantas outras que fazem a diferença no Rio de Janeiro e no nosso Brasil. Sem dúvida nenhuma, agradeço a presença de todos vocês, em especial, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e, muito mais especial, aos deputados André Siciliano, à nossa querida Marta Rocha, da quem a gente compartilha muito sobre o empoderamento feminino, a importância de fomentar mulheres. E ao deputado Bruno Daué, eu quero dizer que todos os melhores amigos da UER e todos os melhores amigos do Fábio se tornam meus melhores amigos também. Então, a gente já pode se considerar melhores amigos. Os autores dessa homenagem, a todas as outras autoridades aqui presentes, ao Antônio Alvarenga, do SEBRAE Rio de Janeiro, que acabou de ser reeleito, ao Cronenberg, ao time SEBRAE. Queria dar parabéns também ao Fábio, meu amigo, sócio da Renovation Week, presidente da Associação do Supermercado do Rio de Janeiro, que também está sendo homenageado. Muito obrigada ao meu time, aos meus amigos, Jerônimo, Lorena, Andréia, Eleonora, tantas pessoas que aquecem o meu coração e que eu posso dizer, sem elas, eu nada seria. Ao meu tio Paulo, que foi uma das minhas grandes inspirações para empreender, ele, sem dúvida, me ensinou a tomar riscos, quando nem eu mesma sabia o que era risco, e aprender a conviver com os riscos. E tem uma coisa importante também, eu me tornei vascaína por conta dele. Então, alguns que já se foram, e sem dúvida nenhuma, estariam muito honrados aqui, meu pai, que eu perdi quando eu tinha meus quatro anos, minha avó, meu avô, professor Vitor Nótrica. Muito obrigada a Tula, sem dúvida, uma das pessoas mais felizes que eu conheço, que me traz uma leveza indescritível, tornando meus dias melhores. E, sem dúvida nenhuma, e ai de mim, se eu não fizesse isso, eu quero agradecer, eu nem olho para ela, porque ela já está chorando desde o momento que ela chegou aqui, então, eu estou treinando para não olhar para ela, eu vou olhar aqui mais aqui para vocês. Sem dúvida nenhuma, eu quero agradecer a maior responsável disso tudo, aquela que me deu a vida. Ela me ensinou absolutamente tudo, me ensinou valores, princípios, me ensinou que desistir não é uma opção, mesmo diante de todas as turbulências que a vida te impôs, mãe. Então, mãe, obrigada por tanto. E eu, sem dúvida nenhuma, queria pedir uma salva de palmas, essencial para a minha mãe. E eu nada mais sou do que uma mistura do carnaval do Salgueiro. Eu sou de Vila Isabel, da Terra de Noel, da Avenida Rio Branco, do Colégio Militar, das Águas de Março, do Bondinho, do Rio de Janeiro, do Vasco, do Calçadão do Leblon, do Mar, do mate na praia, da canga estirada, do entardecer aplaudido em Ipanema e das rodas de samba. E eu sempre me senti muito privilegiada por isso. Eu sou muito orgulhosa da minha cidade, sou muito orgulhosa do meu estado. As pessoas falam, mas você tinha que estar morando em São Paulo. Por que você não vai para Miami? Eu falei, porque eu devo tudo ao Rio de Janeiro. Eu tenho uma dívida de gratidão ao Rio de Janeiro. e eu não vou largar o Rio de Janeiro. Foi aqui no Rio de Janeiro que eu comecei a empreender e um negócio criado pela minha mãe, a Tabaco Companhia, uma loja de 25 metros quadrados no subsolo do edifício Avenida Central, onde eu dei os meus primeiros passos e me apaixonei pelo mundo do empreendedorismo. Foi aqui que eu comecei a minha jornada como investidora anjo, investindo em tecnologia, quando muitas pessoas falavam assim, mas isso aí vai dar certo? Eu sou feliz por levar o meu propósito, como a deputada Marta Rocha colocou muito bem, do meu Estado, do meu Rio de Janeiro para a América Latina. Independente de ser uma das pessoas mais influentes da Bloomberg e todos esses títulos que são importantes, mas isso aumenta cada vez mais a minha responsabilidade em servir. Hoje, como sócia e co-investidora de mais de 45 empresas, a gente emprega mais de 40 mil pessoas. O empreendedorismo, sem dúvida nenhuma, me salvou. Me deu vida. E a resposta para os grandes desafios da sociedade contemporânea. É o caminho para a gente gerar mais riqueza, desenvolvimento e emprego. E essa eu escolhi como minha missão de vida. Eu estava lendo recentemente um estudo da Universidade de Harvard que fala que um caminho para a felicidade mais duradoura é a gratidão. E é muito interessante a gente pensar isso. Porque em um momento de gratidão, a gente se conecta com algo muito maior que a gente mesmo. Porque quando a gente é grato, a gente normalmente a gente é grato a algo ou a alguém. E hoje, eu sou extremamente grato a vocês por essa homenagem. A todos vocês. Sem dúvida nenhuma, todos os rostos aqui presentes vão ficar marcados na minha história. E para finalizar, eu queria trazer para vocês aqui uma frase do Mark Twain que ele escreveu quando ele estava fazendo uma retrospectiva da sua vida. Não há tempo, tão breve é a vida, para discussões, amarguras, prestação de contas. Só há tempo para amar. Mesmo para isso, muitas vezes, é só um instante. Uma vida boa mesmo, ela se constrói com boas minhas relações. esse dia, ele resume muito a minha vida como mulher, como empreendedora, como investidora, como sócia, como filha, como sobrinha, como amiga, como líder. Estar próximo de pessoas extraordinárias como vocês, como vocês, deputados, para que juntos a gente cada vez mais ajude a transformar o mundo. muito obrigada por essa homenagem magnífica, muito obrigada, pessoal, grata a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada. Nesse momento, passa a presidência dessa sessão ao nosso querido deputado Bruno Dauai. Antes de realizar a entrega da medalha Tiradentes para o querido senhor Fábio Rossi de Queiroz, nós vamos assistir um vídeo de um minuto sobre o nosso grande homenageado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu queria chamar aqui em cima a Carmen Queiroz, esposa do nosso homenageado, o Sérgio Queiroz e o Bernardo Queiroz. Agora tenho a honra de entregar a medalha Tiradentes ao senhor Fábio Rossi de Queiroz, presidente executivo da Sérgio. e aí Obrigado. Obrigado. Com a palavra, o homenageado Fábio Queiroz. Boa noite a todos. Quero dizer, Camila, que eu não estou nem um pouco acostumado com Shark Tank, com aqueles negócios todos, e que eu não estou nem um pouco nervoso nesse momento. Mas, eu já vou avisar a todos, não me perguntem o porquê, eu já tinha parado com isso. Mas, Bruno, hoje eu estou extremamente emocionado, é fato que eu vou chorar, eu já estou avisando antes, para depois, ah não, o cara é bobo, chorão, não sei o que, hoje vai, hoje eu garanto, Pedrinho, que vai. Quero agradecer, começar aqui agradecendo ao André Siciliano, presidente dessa casa. Ele me ligou hoje, no meio da tarde, foi chamado às pressas para a equipe de transição, ele é para São Paulo agora, todos sabem que o nosso querido presidente está na equipe de transição do atual governo, do governo federal eleito, e que, Pedro Paulo, segunda-feira nós temos um almoço com ele, deputada Marta, deputado Bruno e Camila. Jerônimo, nós estamos convidados a almoçar com o deputado André Siciliano, para tratar da transição desse país. Eu só quero, antes de falar qualquer coisa, dizer que, como líder institucional, nós não somos apolíticos, ao contrário, a gente está dentro de uma casa política, eu estou extremamente à vontade dentro dessa casa, por tudo que a gente já passou aqui dentro e confia em deputados como a Marta Rocha e o Bruno Dallari, onde eu já tive o imenso prazer de atuar com eles em prol do Estado do Rio de Janeiro, mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Mas nós somos apartidários, o nosso partido é o Brasil, seja ele de que forma for, a democracia precisa ser respeitada e nós vamos participar ativamente dessa transição, colocando o que o nosso setor precisa falar, Bruno. É muito importante que, nesse momento, a gente esteja cada vez mais próximo da política. Eu tenho falado muito, Camila, que o grande legado da Lava Jato, eu escutei isso, foi a paixão que despertou novamente do brasileiro por política. Hoje, todos nós sabemos escalar, tal qual o Tite, a seleção brasileira, aliás, tenho minhas dúvidas se ele sabe, os 11 ministros do STF. Isso é muito emblemático. Quer você esteja satisfeito, quer não, com tudo que está acontecendo nesse país, você está envolvido dentro da discussão. E esse é o primeiro passo, talvez, o mais importante, não me importa. O que importa é que todos nós estejamos falando e vivendo a política desse país. Quero agradecer ao meu querido amigo Bruno Dauari, campista, amigo também do nosso querido pão duro, Joilson Barcelos. Ele atravessa a piscina com um sonrisal na mão, o sonrisal chega intacto, não é, Bruno? Nosso grande irmão que nos uniu, além do Pedro Paulo, lá que, não é, Pedro, que me apresentou esse deputado maravilhoso e, Bruno, com toda a humildade do mundo, eu também peço aqui mais uma reflexãozinha, mais um tempinho para reflexão sobre como nós, brasileiros, a gente tem vergonha, acanhamento de falar do que a gente tem de bom. O americano, ele já sai falando. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. E a gente, às vezes, fica com essa história de nos diminuir, de não elogiar os nossos parceiros, os nossos amigos. Bruno, você é um deputado muito bom. Você é um deputado muito técnico, muito bom. Eu tenho muito orgulho de estar sendo homenageado por você. Porque, com toda a humildade, eu já recebi esse convite antes. Aliás, eu já recebi esse convite de alguns outros deputados. Uns, Camila, não me faziam sentido, não eram verdadeiros. E outros, Bruno, deputado da Marta, eu não me sentia pronto. Porque eu não sentia ainda que eu tinha feito algo relevante. Olha a merda aí, vai dar problema. Nesse estado, para que eu pudesse vir nessa tribuna aqui com alegria e com a felicidade que eu estou no meu coração. E quando eu vejo um cara que nem você, Bruno, que me homenageia de uma forma verdadeira e tendo trabalhado com você dentro dessa casa, porque eu sou um agente da sociedade civil que tento influenciar vocês, sim, positivamente, agora sim o meu coração está em paz para aceitar e agradecer essa homenagem. Muito obrigado. E o mesmo eu digo da deputada Marta Rocha, delegada de polícia, combatente, mulher. E, Pedro Paulo, você estava comigo no meu primeiro trabalho com a Marta, que era uma coisa de impostos. Sempre chato, não é? Supermercadista, empresário, falar de impostos. Muito chato. Em cinco minutos, a Marta Rocha tira um processo, um projeto de lei de pauta que ia gerar um dos maiores escândalos de sonegação da história desse estado. Talvez ela nem lembre, mas sobre as carnes. Eu fico muito feliz de um empresário dizer para ela, vai ter sonegação. E fico muito feliz da deputada falar assim, então vamos tirar isso de pauta urgentemente. Esse é o nível desses dois deputados que estão aqui. E se a gente tem vivido e pensado a política, é preciso que a gente entenda que a política é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É preciso que a gente pare com essa história. Político é ruim, político eu tenho que me manter longe. Esse tipo de político que eu tenho aqui, perto de mim, hoje, é o tipo de político que eu quero que vocês passem a acompanhar e reflitam sobre admirá-los e apoiá-los. Mas também é muito importante que a gente se posicione. A era das redes sociais aí está, ela não volta mais. E o maior crime hoje é a gente não se posicionar. Se posicionem de acordo com o seu livre-arbítrio. Não deixe ninguém interferir na sua livre consciência, na sua escolha. Mas se posicione. Por que a Camila Farane está aqui, hein, gente? Quero contar um segredo para vocês. Ela estava desesperada. Essa data aqui foi remarcada umas três, quatro vezes. A menina não parava, Bruno. E ligar, meu Deus, eu já chamei gente para caramba. Falei, se vira, tu é chá aqui, pô. Fama tu tem, agora respeito é aqui, filhinha. Bruno da Wari, Marta Rocha, entendeu? E depois que ela está aqui, a gente entende que é muita alegria para mim colocar uma amiga aqui dentro, uma amiga recente, uma amiga que as nossas famílias começam a se falar. Eu estou vendo amigos em comum aqui da gente, Camila. Então, não é tão usual, né, Bruno, ter essa entrega compartilhada, né, deputada Marta? E seja bem-vindo ao meu coração e à minha vida. A minha família, que acaba de me entregar essa medalha, por isso que eu não botei a gravata. Quero lançar uma campanha contra a meia e contra a gravata. Quem quiser me apoiar, se a pessoa olhar para mim, eu não uso meia, lupo. Vai lá, meu filho já é o maior entusiasta. Eu sou um empreendedor, mas que não ligo para lupo. Acho que a lupa pode fazer sucesso em outros países. Aqui eu estou lançando a campanha. E a gravata agora eu lanço aqui para que... Agora o pessoal da DERJ, olha lá, é uma elegância pura. O pessoal da SERS, supermercado, tem menos dinheiro, coisa e tal. A gente não tem dinheiro nem para meia, nem para gravata. Mas eu quero agradecer a presença aqui da minha família, dos meus filhos Sérgio e Bernardo, da minha esposa Carmen, e do meu sogro Maximino, da minha sogra Wanda. Por incrível que pareça, eu amo a minha sogra. É uma coisa muito difícil de acontecer, mas essa sogra aí, essa sogra é boa. Essa sogra é boa. Meu sogro, eu comecei 21 anos no varejo na empresa dele. Eu tenho muito a agradecer ao supermercado mundial. Mas, porra, 21 anos atrás ele me pagava mil reais, gente. Porra, vou te falar, o português também podia ter dado um levante, né, seu marido? Mas depois também que casou, aí deu uma levantada. É que ele não acreditava no potencial. Ele olhava, coisa e tal, falou, vou dar milzinho para a gente testar. Não foi isso, Marcos? Mas depois já veio um negocinho, já veio uma MBAzinha, já melhorou bastante. A Derge está aqui comigo. André, obrigado. A Derge Jovem, Miguel, obrigado. Bolsa, cadê o Marquinho? O Marquinho está sempre comigo. Marquinho, desde que eu assumi a Sérgio, sempre tomou um cafezinho comigo. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu carinho. Cindy Rio, Fernando Blower, um dos homens mais pão-duros do Rio de Janeiro também, Bruno. É, o Fernando é dono bilionário já, dono de bar, restaurante, etc. Não paga uma rodada lá no Mesa Bar. Inclusive, acabei de fazer a propaganda, vamos ver se agora sai pelo menos ali a saideira, aquela depois que a gente paga a conta, para ver se sai. Rafa, meu amigo querido, quero falar sobre uma homenagem muito especial aqui. Sem essa pessoa, quando a gente recebe um, sei lá, uma missão, alguma coisa assim, Deus também manda os amigos para a gente. Jerônimo Vargas, esse, sabe o que eu estou falando, né? Meu sócio, meu amigo, meu protetor, obrigado, você está aqui comigo. Pedro Paulo, quando eu recebi a Pedro Ernesto, Pedro, eu puxei muito o seu saco. E quando eu tirei a Tiradentes, eu já falei o seu nome aqui, pelo menos umas quatro, cinco vezes. Então, isso significa que eu vou continuar puxando o seu saco. Obrigado, tá, Pedro? Obrigado por tudo. Você sabe a admiração que eu tenho, mas dá uma cortada nesse cabelo, né? Dá um, né? Dá um, dá. Barbeiro tem família. A equipe, a Sérgio, que está toda presente. Gustavo, meu amigo, também. Dá um pouquinho aqui para a Sérgio. Paula Black, Mariana Loureiro, Vinícius Dritsch. Acertei? Está vendo? Ana Paula Rosa, Paulo Cavallari, Fernanda, meu anjo da guarda, Duílio, que está resolvendo coisas lá fora, lá para a gente. E, em nome da Ana Paula Rosa, nossa diretora-geral, uma mulher empoderada, amiga de Dani Suzuki, é muita responsabilidade com uma mulher só. E, em seu nome, eu cumprimento aqui toda a equipe, a Sérgio, sob sua liderança. Muito obrigado, Aninha, e também fundamental para que eu chegue aqui onde hoje estou. Encerrados os agradecimentos, eu vou para uma breve fala de um menino que não é de Vila Isabel, aqui é Ilha do Governador, é pé do Morro do Dendê, Morro do Dendê é ruim de invadir. E a gente sai de lá com muita esperança, com muita vontade, com muita determinação, mas trazendo, Camila, o Rio de Janeiro no coração. Gostei muito quando você falou do mate, gostei muito quando você falou do pé na areia, de Vila Isabel, mas, Camila, as cores do Rio de Janeiro são outras. Deputada Marta, eu queria dizer que o futebol do Rio de Janeiro melhorou muito esses últimos anos e que tem conquistado muita coisa, André. O futebol do Rio de Janeiro melhorou demais. Tanto, tanto, que todos os títulos vieram aqui para o Rio de Janeiro, tantos títulos vieram para o Rio de Janeiro, por coincidência, todos eles para a Gávea. Mas isso é besteira, gente. Isso é só um detalhe. Eu nunca imaginei na minha vida que eu seria embaixador do turismo pelo Rio de Janeiro. eu nunca imaginei que ia capitanear uma campanha contra as sacolas plásticas. Aliás, Bruno, uma campanha de desplastificação. Isso é tão importante. Eu tenho tido a alegria de visitar tantos países no mundo e visto que a gente está num caminho tão certo, sabe, deputada Marta, porque, primeiro, a lei dos canudos, agora a gente faz a lei das sacolas plásticas, agora a gente já avança para a lei federal das sacolas plásticas, olha o Rio de Janeiro capitaneando mudanças importantes. E aqui eu paro para pedir uma reflexão, mais uma, de cada um de nós, dizendo o seguinte, o Rio de Janeiro é bom para cacete. Está aqui, eu estou com o peito aqui, eu tive a honra de acabar de ser eleito vice-presidente da Associação das Américas de Supermercado. Eu tenho rodado o mundo, graças a Deus. Não tem nada igual a isso daqui. Esquece. O Rio de Janeiro é muito bom. Nós somos muito bons. O capital humano do Rio de Janeiro, ele tem no seu DNA algo que é muito diferente. e olha, olha para a Camila ali, é uma empreendedora maior, para mim é a maior empreendedora do Brasil, me inspira, é carioca. Tem um defeitinho? É vascaína? É, mas é carioca. E não é só isso que o Rio de Janeiro tem capitaneado, não. Pela primeira vez na história, a Convenção das Américas de Supermercado, não é, seu Jerônimo? Vai acontecer no Rio de Janeiro. 15 anos depois, nós torcemos a Abras para cá. A Rio Innovation Week, o maior evento das Américas de tecnologia e inovação, leva o Rio no nome. Se quiser levar o Rio Innovation Week, pode até levar, não é, Gê? Mas vai ter que levar o nosso nome junto. Não tem Rock in Rio em Madrid? Vai ter Rio Innovation Week em Miami. Ih, Gê, falei, não é? Falei ou pensei? Não sei. Enfim, esse é o Rio de Janeiro. Esse é o nosso DNA, essa é a nossa diferença. Nós queremos muito, se destacar, brincar com isso tudo. Sabe o que a gente quer também, gente? A gente quer autorregulamentação. A gente quer pensar no empreendedorismo, sendo feito por empreendedores. E quando eu estou dentro de uma casa legislativa, eu não posso perder a oportunidade de dizer a cada um de vocês, deputados, porque a gente é muito bom, cara. O empreendedor do Rio de Janeiro é muito bom. Deixa a gente trabalhar sem interferência. Bruno, Marta, me ajudam com a minoria dessa casa que ainda faz leis sem escutar-nos. O mandato é democrático, é inalienável, mas faz parte da democracia escutar os setores envolvidos. E Bruno e Marta são uns exemplos disso, eu não tenho a menor dúvida, mas é tão bom quando a gente passa uma pandemia e abastece todo um estado. Aqui não faltou nada. A gente viu faltar no Canadá, a gente viu faltar na Itália, a gente viu faltar nos Estados Unidos, a gente viu saques. Sabe por quê? Porque a gente sabe empreender, repito. E eu enfrentei muita interferência governamental, Bruno e Marta, que poderia ter colocado isso tudo em xeque. A gente passou agora por essa crise dessas barreiras agora, das manifestações pós-eleição. E também não faltou nada. Creia, é muito difícil. Então, esse mecanismo da autorregulamentação é muito importante. Eu não podia deixar de passar esse recado que vocês me ajudam tanto no dia a dia. E, como eu estou falando para a TV Alerja, fica aqui o meu pedido. Encerro a minha fala dizendo que a gente precisa pensar só um pouco diferente. A gente está construindo um novo varejo através daqui do Rio de Janeiro. Podem ter certeza do que eu estou falando a vocês. Estou muito motivado. A gente está pensando tão diferente, a gente está em contato com pessoas tão importantes. e eu quero dizer que vem coisa muito boa aí, Bruno, para o Rio de Janeiro. Eu quero dizer que está se formando nesse estado uma corrente, o Rio Produtivo, ativo, fazendo. a Sérgio, com a Derge, com o Sebrae, que aqui está, com a Fê Comércio, com a Ria Indústria, com a Derge, com a Bolsa. A gente, Camila, nós aqui, empreendedores da cadeia de consumo, a gente começa a te atrair com tecnologia, inovação, empreendedorismo. Isso não é à toa. É porque Bruno, Marta, a gente está formando um movimento sem nenhuma pretensão política. Não tem nenhum político no meio de nós. Não é, Fernando Blower? Eu declaro solenemente, com a medalha no peito, que eu escolhi não ser político. porque eu achei meu lugar. O meu lugar é na sociedade civil, intermediando com vocês políticos que deram a sua vida por nós, porque hoje em dia é isso. Vocês estão muito sacrificados. Vocês estão muito sobrecarregados. Vocês estão julgados. Vocês estão pré-julgados. E vocês são valentes. Vocês se doam por nós. E eu quero forçar aqui, o meu compromisso, reforçar. Estou envolvendo muito a Camila. Ela não está percebendo. E se está percebendo, está entrando, porque ainda não pegou bem. Eu acho que estou sendo um pouco mais claro agora. Porque o nosso papel é defender vocês para a sociedade e traduzir as suas ações para ela. É preciso que a sociedade se aproxime cada vez mais dos políticos. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro. A gente está em um Estado que sofreu muito politicamente. E não está mais na hora disso. A gente está vendo essa virada. A gente está vendo o Rio de Janeiro muito melhor. A gente está vendo, deputada Marta, você que é delegada de polícia, 40 quilômetros de orla seguros. Do Santos Dumont ao Recreio, hoje, a sensação de segurança é muito boa. E a gente está vendo uma recuperação do turismo. A gente está vendo melhora em muitos aspectos. Mas a gente também está vendo que o Rio de Janeiro precisa ainda de muito mais carinho e de muito mais cuidado. E nós não vamos reverter 20, 30 anos em dois, três anos. Acabo com essa mensagem de esperança, realmente, que é o que eu estou vendo. Se vocês não estão enxergando o Rio de Janeiro da forma que eu estou, conversem comigo, me mostrem, porque eu estou enxergando um Rio de Janeiro extremamente melhor. Estou tendo um Rio de Janeiro em ebulição, num ponto de virada, um Rio de Janeiro que realmente vai nos orgulhar ainda mais, muito mais. Porque nós nunca perdemos a nossa essência, nós nunca perdemos o nosso protagonismo. E aqui, sim, é o tambor de ressonância de todo o Brasil. O que acontece aqui repercute em todo o Brasil, em todo o mundo. Nós somos muito bons e estamos, sim, estamos, sim, muito melhores. E eu encerro a minha fala com muito, muito, muito otimismo dentro do meu coração. Deputada Marta, deputado Bruno Dauari, muito obrigado do fundo do coração. Quer para você, filhão? Mais um? Quer falar com o papai? É isso? Quer mais um? Amanhã vai sair com a namoradinha, né? Meu filho de 13 anos, gostaria de comunicar a todos que amanhã no shopping vai sair com a namoradinha e está com o meu cartão e falou para mim, eu vou pagar tudo, papai. Cuidado que hoje em dia a coisa é um pouco diferente, tá bom, filho? O que mais você quer falar? O que mais você quer falar para o pessoal? Te amo, moleque. Aqui é Mengão. B, um beijo, te amo. Pessoal, desculpa a quebra de protocolo, a alegria, mas é isso. É assim, devagar, sempre, com esperança, com amor no coração e com amor ao Rio de Janeiro. Muito obrigado. Fábio, qual é o nome do seu sogro? É Massim... Oi, é Maximino, me pagava mil reais quando eu entrei lá no Mundial. Volte a pagar mil reais. Só paga mais depois que ele mudar de time, porque é esta mesa que está aqui, a esmagadora maioria vascaína. Aqui a gente está dando de 3 a 1, tá bom? Bom, pessoal, finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração aos homenageados de hoje. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram até essa hora para que esse evento acontecesse. TV Alerje, o cerimonial, a segurança, o departamento médico, o departamento de som, comunicação social e assessores dos dois gabinetes. Tenham todos uma boa noite e como de praxe, declaro encerrada a sessão. Aplausos